Agora, você sempre dá susto na sua mãe, mas sua mãe não tá aqui hoje. Cadê sua mãe? Meu Deus! Eu peguei, mas não pegaram ele. Tá aí, sua mãe. Sai daí, sai do coro da mamãe, sai lá. Pode sair aí, vamos trazer a cadeira de verdade pra ele sentar. Vai, agora vai começar. Ajuda sua mãe a sair aí. Vai lá. Ai, filha, a gente vira. Traz as cadeiras, traz as cadeiras aqui. Boa. Mais um pouquinho de música enquanto isso aí. Senta aí, senta aí. A cadeira tá chegando aí. Boa. Agora sim. Betalipa e Tuka. Boa. Pode sentar, vamos começar. Gente, caiu aqui, viu? Era outra pegadinha? Claro, você acha o quê? Que você vai fazer uma pegadinha com ele e vai passar... Tá com medo agora, né? E vai ficar de boa. Traz a cadeira de verdade pra ela sentar agora. Vai lá. Fiquei meio bravo porque a cadeira era pra ter estourado quando a muca sentava. Passa agora, não tem mais susto. Acabou o susto. Acabou o susto agora, velho. Vai assustar com o quê? Se a cadeira não estourou. É difícil, cara. É difícil, cara. Boa, agora sim. Tamo aqui. Pekalipa. Aliás, é Tuka. Eu falei muca, mas é Tuka. Tamo aqui. Mas vem cá. Você é youtuber, tiktoker, é o quê? Ah, sou tudo, cara. Você gosta de dar susto? Oi, 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 oi. Ó, gente, é difícil aqui. É difícil aqui. É difícil aqui. Cara, eu tô perdendo todo o raciocínio aqui, já era. Gente do céu. Nossa, esse foi o susto mais pesado. De onde você começou a dar susto na sua mãe? Esse susto foi o mais pesado, viu? Foi o mais forte. E nem foi com a surpresa. Foi quando ela viu o rosto do Roger. Ela... Ai!